Salve, salve família, boa noite. Aqui quem fala é Maurício Luandê e eu apoio a PL 452, a deputada S. Brandão, cujo o intuito é arrumar celular para todos aqueles, principalmente os alunos que precisam de celulares, pessoal que está precisando de celular para fazer as lições. Eu mesmo como educador tenho muito aluno que não está fazendo as atividades por falta de celular. Então eu apoio. Grande abraço a todos.